Hoje a noite pode valer vaga no mata-mata, ainda que eles não dependam apenas de si. Fala galera, o tempo tá tranquilo, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e comigo o comentarista Caio Ribeiro pra contar tudo pra você. E temos confronto pela fase de grupos da Comebol Libertadores. É Boca Juniors contra o Libertar. Villani, o time tá numa situação bem confortável. Joga em casa e pode já garantir uma vaga nas oitavas da Comebol Libertadores, antes da última rodada. Vamos ver se eles aproveitam essa chance. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa! E que eles entrem ligados a fim de jogo. Vem descendo em direção ao gol. Dali pode até cruzar. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Erro da defesa, tá dando espaço, atenção. Corta o cruzamento, manda pra longe. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Caioba, vai rolar a festa em casa. O time tem boas oportunidades, chances de garantir uma vaga na próxima fase, hoje, a depender do grupo. A classificação também depende do outro jogo. E o time não pode jogar pensando na tabela. Pode fazer pra desempatar. Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Falta e parece que o árbitro alivia. Fica só no papo. Foi legal, hein? Ficou só no papo. Mas essa deve ter sido a última chance. A bola passa pra fora, sobre o travessão, pertinho, Caio. Pegou muito embaixo da bola, Vilani. Ele tentou dificultar a defesa, mas acabou exagerando. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques pro jogo de hoje. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Ferreira. Por cima. Pode levar perigo. É pra passar frente. Pegou o goleiro. A gente tem que aplaudir esse goleiro, Vilani. Salvou a pátria. Era uma bola difícil de pegar. Tranquila a defesa. Lateral tá livre. Pode carregar. Cruzamento bloqueado. Melhor pro zagueiro. Saiu e vem o escanteio. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Marcação alta. Forte. Em cima da saída de bola. Espinosa. Ferreira. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. O árbitro sinaliza. Só lateral. Ferreira. Pode vir bola na área. Houve um desvio. Escanteio confirmado. Bateu, veio o escanteio na área. Joga a sério, tira de soco o escanteio. Atenção, pode sair o contra-ataque. Falta clara por ali. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Entra a bola enfiada, sai comprida demais. Fácil para o goleiro. Eles vão ganhando o campo no ataque. E é pra passar a frente. Vão encaixando o contra-ataque. Marcação esperta ligada, corta o passe. Edwin Cardona. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Mandou direto. Fácil. Barão. Vão. Já está. Vão. 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 Pode vir o cruzamento Corta, vai pra cima, vai pelo meio Calbote numa boa e toma O árbitro dá só mais um minuto de jogo O juiz encerra a primeira etapa Nenhum dos times abre o placar até aqui 0 a 0 Caiu a atuação dele, tá devendo no jogo de hoje A atuação dele até aqui não é boa não Tá parado demais no ataque, mal tocou na bola E se movimentou muito pouco Pode até ser o caso da gente pensar numa substituição Pra buscar o desempate Apita o árbitro Apita o árbitro, começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Recuperam a posse Se fizer, passa a frente E tá sem goleiro Gol É o primeiro do jogo Tá 1 a 0 a rede balança Aí não tinha jeito 2 contra 1 Em ritmo de treino Gol aberto, Caio É isso, assim fica muito complicado de você travar o chute Finalmente placar aberto no segundo tempo 1 a 0 Bola retomada Posse de bola é deles Tá livre Pode descer pelo lado Olha o arrastão sendo formado É a marcação alta Vão subindo Edwin Cardona Conduz a bola pro ataque Espinosa Bola pra fora Arremesso Substituição Substituição Jogo parado Dá a posse de bola de graça Passe ruim Direto pela lateral É arremesso Vamos acompanhar esse ataque A defesa se fecha Vão valorizando a posse da bola Tem espaço Pode vir o contra-ataque Não souberam aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Edwin Cardona O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Manda longe Longe do gol Que cabeceio foi esse? É só tiro de meta Fechou o olho, né? Por isso que saiu torta desse jeito O árbitro deixou seguir Agora volta A origem da jogada Aplica o amarelo Tá gostando do árbitro, Caio? Muito Se não aplica agora o cartão Ele podia perder o controle do jogo Olha aí Futebol pra frente Do jeito que a gente gosta Ganhando o jogo Ele coloca mais um atacante E vai com tudo pra cima do adversário Rolo compressor Boca negra Aí dá pra levantar Vão ganhando o campo no ataque Fica com a defesa Bola interceptada Toque de bola De pé em pé Procurando a brecha Na defesa Bateu pro gol Perdem uma boa chance Tiro de meta O time toca Quem tem a bola Duas, três opções pra passa Eles vão de pé em pé A torcida mostra toda a festa Apoio O time ganha E eles querem mais A batida pro gol Gol Do Boca Júnior Não pode dar mole Quando você joga Contra o Boca É fatal Olha no replay Ele bagunçou A marcação adversária E aí sobrou categoria Na hora de finalizar Um chute preciso Só tirando do goleiro Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Segue com a bola no ataque Boca negra Desce pro ataque Ganha campo Já passou pelo marcador Defesaça Cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro Pra fechar o gol A defesa não acompanhou A jogada E ele teve que fazer Tudo sozinho Foi bem demais O goleirão Cobrou na área Foi mal demais Na tentativa Mandou de cabeça Longe do gol Olha que engraçado O cabeceio pegou Na orelha da bola Entendeu? O árbitro pede mais três minutinhos Com tranquilidade Faz a defesa o goleiro Ele vem carregando o ataque Ele vem carregando o ataque Apita o árbitro Encerrada a rodada Com o apoio da torcida Pra somar três pontos em casa Fizeram de tudo Pra garantir os três pontos No grupo Essa vitória de hoje Só veio Porque eles aproveitaram Os detalhes E souberam aproveitar As chances que apareceram Pra vencer o jogo Ainda que com o placar magro Apita o árbitro Ele toca na bola Começa o jogo A partir de agora Vamos nessa A bola passa pra fora Sobre o travessão Pertinho, Caio Saiu e vem esse campeio Se fizeram passa a frente E tá sem goleiro Gol É o primeiro É o primeiro Bateu pro gol Perdem uma boa chance Tiro de meta A batida pro gol 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 Do Defesaça Cara Cara Ele virou um monstro Virou um muro Para O E A E Obrigado.